A Organização da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes apresentou nesta quarta-feira o cronograma do evento que chega à edição 144. Entre janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 700 mil pessoas participaram das procissões e outras ações que fazem parte da festa. O tema de 2019 é a Santidade no Mundo Atual. É uma oportunidade de uma grande catequese para o povo de Deus, porque o tema é um tema bastante atual para a Igreja, especialmente após o Vaticano II, onde lá no capítulo 5 da Constituição Dogmática do Mengenso fala da chamada universal à Santidade. Então, esse tema da Santidade, especialmente do Vaticano II para cá, é bastante falado, mas não se esgota. Pelo segundo ano, o poder público não auxilia com recursos. Para 2018, a organização arrecadou 12 mil reais por meio de campanha no site vaquinha.com. Para a próxima festa, a ferramenta volta a ser usada. A expectativa é arrecadar 200 mil. As comemorações iniciam com a procissão dia 20, quando a imagem sai de navegantes para a Igreja do Rosário. Dia 23, uma novidade. Após a missa da manhã no Rosário, a imagem vai para o Largo Glênio Pérez, onde fica até a tardinha. Ali é o centro histórico de Porto Alegre. Vários acontecimentos acontecem ali. E Nossa Senhora dos Navegantes nunca esteve por ali. Então, acho que é importante nós termos esta... Ali será um ponto, provavelmente a gente vai ter uma área coberta, onde fica a imagem. Mais ou menos como é a visitação do dia 2, só que lá no Glênio Pérez. No dia 27, no Largo Navegantes, outra ação inédita. Serão oferecidos serviços de corte de cabelo e orientação psicológica, entre outros. A disponibilidade vai depender dos recursos até a data. A Irmandade Navegantes mantém o abrigo Monsenhor Felipe Dio. O local recebe cerca de 205 pessoas por noite. A festa angariava fundos para ajudar no acolhimento. Hoje, a instituição administra as duas ações com pouco orçamento. Por isso, busca voluntários, tanto para ajudar no evento quanto no abrigo. Para quem tem interesse, pelo site é possível se inscrever como voluntário. Legenda Adriana Zanotto